Copa do Mundo. Além dos investimentos em infraestrutura, a preparação para o Mundial também trouxe benefícios para a educação. A presidenta Dilma Rousseff afirmou por meio de sua conta pessoal no Twitter que somente em 2013, mais de 49 bilhões de reais foram transferidos para a área de educação das 12 cidades-sede. Além disso, também foram investidos cerca de 7 bilhões de reais em financiamentos estudantis e mais de 2 bilhões de reais no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego.